Fala pessoal, Fred Pascoal de novo aqui para dar aquela aula especial para você. Eu vou falar de um assunto que na pesquisa que eu fiz há pouco tempo, mostrou um alto índice de pessoas que querem aprender a manusear tesoura, a fazer tosas com tesoura. Mas para fazer uma tosa com tesoura, inicialmente é necessário aprender o básico. Então, eu vou voltar esse vídeo para contar para vocês como é que se mexe na tesoura, como se segura a tesoura da forma correta para que passo a passo, a gente junto, ombro a ombro, consiga chegar a fazer um trabalho em cima de um animal e aí você vai fazer ele com toda a pompa possível e o resultado não vai ser diferente, vai ser um resultado que vai agradar a você, ao seu cliente, enfim. Então, eu vou começar aqui o trabalho, vamos logo direto na cereja no bolo, vamos colocar já a tosa na tesoura, pegar um cachorro e colocar. Não adianta, não adianta experiência própria. Eu convido vocês a assistir esse vídeo até o final e praticar todos os exercícios que eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam pegar duas coisas, velocidade e coordenação motora, que é a base, é a base, é os dois pilares que seguram uma tosa perfeita na tesoura. Tem mais, mas essas são as bases, as bases mais encorpadas que você precisa entender, para você ir e entender, além de entender, praticar, para que você possa avançar para o próximo estágio. Então, eu não vou contar muito a história da tesoura, como surgiu a tesoura. Ela surgiu há cerca de 2.500 anos atrás, no Egito. Os egípcios davam o uso, a tesoura, a vários tipos de ações, tanto ela cortar cabelo, cortar, podar lã, golpear tecido, cortar arbustos, essas coisas, tá? Que a gente já tem hoje. Mas, um alemão inventou o seu formato em 1837. Foi algo em torno desse ano que ele conseguiu colocar esse formato de lâminas assimétricas, né? Falar assimétrica, peraí, Fred, não complica a coisa não, fala uma coisa mais que esteja dentro de uma linguagem mais popular, não técnica. Então, eu preciso falar de lâminas assimétricas, que são lâminas que têm o mesmo tamanho, tá? Aqui a tesoura, aqui a tesoura, lâminas que têm o mesmo tamanho. Aqui, geralmente, tem um parafuso, então são lâminas assimétricas. A tesoura funciona com a secção, a secção de forças, ou seja, Quando eu fecho essa parte aqui, a parte lá de cima fecha. E a densidade de força que eu aplico aqui, vai ser a densidade de força de alavanca, que ela receberá na sua ponta. Então, geralmente, quando o aluno vem aqui para a escola, nós pedimos para ele usar só essa parte aqui da tesoura. Só essa parte aqui, ó. Ele não usa a metade para baixo. Por quê? Porque como o aluno está começando, às vezes pode entrar um pelinho nessa região aqui, daqui para baixo, e aí, de repente, estragar a tosa, ou acontecer algo pior. Então, eu ensino os alunos a usar essa parte aqui, para depois a gente avançar. A tesoura, geralmente, que nós usamos aqui na escola, é uma tesoura própria para estudante. E significa que ela tem um risco bem baixo. Ela já não é um corte fio navalha, ela é um corte de esmeril, esmeril daquela pedra, que é uma pedra que fica rodando, e a pessoa passa lá para afiar. Então, é uma tesoura que corta, mas ela não tem tanta eficiência comparada a uma tesoura de fio navalha. Então, começando do início aqui, explicando mais ou menos como é que a tesoura é formada. Existem alguns tipos que você conhece, são quatro tipos, na verdade, são cinco tipos, mas são quatro os mais usados. Nós temos a tesoura semidentada, a tesoura curva, tubarão e reta, com exceção da tesoura dentada, que aí é os dois lados. Para quem não conhece a tesoura dentada, ela é mais ou menos assim, ela tem vários dentes desse lado. Aqui, no caso, o parafuso, ela vem aqui, o gancho do anel, e aqui ela vem o outro anel, o gancho do anel. Então, ela faz a mesma coisa e ela tem as mesmas quantidades de dente que o outro lado tem. Então, é chamada de tesoura dentada. Quando só tem um lado, um lado dentado, no caso, isso aqui, significa que a tesoura é semi-dentada. Não vou adentrar muito nesse assunto, porque a ideia aqui é mostrar os exercícios feitos na prática. Vamos lá? Acompanha aí, que a gente vai ensinar agora como é que se faz a movimentação da tesoura para você adquirir o primeiro passo, adquirir coordenação motora. Então, adquirindo coordenação motora, é preciso entender como é que se segura a tesoura. Eu sou destro, isso significa que eu faço com a direita. A tesoura, geralmente, os alunos eu ensino a segurar dessa forma aqui. Pode segurar na ponta, pode segurar na parte da lâmina. Essa parte aqui é chamada da parte do gancho, do parafuso. É o gancho, o anel e o apoiador do dedo medinho. Aqui está bem intuitivo no sentido de que o dedo medinho tem que ficar aqui. Eu coloco o anelar, aí eu seguro com o indicador aqui, seguro aqui, eu encosto ele no gancho, viro ela assim, coloco o dedão, o polegar, e aí eu faço esse movimento. Abro e fecho. Abro e fecho. Abro e fecho. Geralmente, para se criar uma postura de movimentação com a tesoura correta, você tem que fazer 50 vezes esse exercício. Agora, 50 vezes vai resolver o teu problema de aprender e colocar isso em prática? Não. Vai ter que ser 50 vezes de manhã, 50 vezes à tarde e 50 vezes à noite. Eu recomendo que você faça esse exercício logo quando você acordar. Pô, mas minha mulher vai achar que eu sou louco, minha namora vai... Meus pais vão achar que eu sou louco. Não. Fala que você está num processo de aprendizado, que isso é necessário para que você possa pegar, praticar. Só isso, tá? Então, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Feito isso aqui, eu dou uma descansada, porque meu braço estava suspenso. Então, eu dou uma relaxada para justamente o braço soltar. E aí, eu vou para a segunda fase do exercício. Qual que é a segunda fase? Eu coloco, no caso, eu falei que eu sou dessa, eu sou direita. Então, eu coloco a esquerda aqui e a direita sobre a esquerda. Posso segurar os dedos levemente e vou fazer esse exercício aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai até 50. A ideia de que esse exercício possa te ajudar no futuro, ela é muito boa. E você não precisa se preocupar que não é estilo Karate Kid, que manda fazer aquilo para você descobrir no futuro. Aqui eu já mostro na prática que você vai entender que esse exercício, ele é o movimento, nada mais é do que o movimento da tesoura que você faz. É esse movimento aqui. E você está sem tesoura. Por exemplo, eu vou para a escola, eu vou trabalhar de ônibus. Então, você vai segurar aqui e vai fazer 50. Vamos em 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E aí, você vai, vai fazendo. Está no ônibus, você não vai pegar tesoura, ficar no ônibus. Se não está no metrô, você não vai pegar o metrô com a tesoura na mão. Pessoas vão, pode se assustar. E aí, você vai fazendo 45, 46, 47, 48, 49, 50. Feito 50 vezes, você dá uma relaxada, tá? Eu relaxo bem a mão aqui, deixo ela correr um pouquinho solta, tá? A mão, relaxo. Vamos para o próximo exercício que seria repetir de novo. Esses são os dois exercícios iniciais para você pegar fortalecimento nessa base aqui. Tem um truque. Agora vem a dica especial. Qual que é a dica especial? Lembrando para você não se perder, se é a primeira vez que você está segurando a tesoura e está aprendendo a segurar, colocar na pegada da mão. Então, lembra que se a tesoura tiver essa parte aqui, é o dedo umidinho. Mas se não tiver, se for o caso dessa aqui, não tiver desse lado aqui, o que é que eu faço? Lembra que o dedo umidinho apoia aqui. Se por um acaso ele não tiver, ele vai ficar solto. Não tem um apoiador, o dedo umidinho fica solto. E eu repito a operação. Ó, indicador, indicador, ponta do indicador no gancho, coloca aqui, tá? E faço. Essa é a forma, se por um acaso não tiver. A forma que tem é essa aqui. Olha só. O movimento que eu pratico aqui de subir e descer é subir o máximo que eu posso e descer o máximo que eu posso. O máximo que eu posso seria encostar essa parte aqui, o batente, na parte de baixo da tesoura que não se mexe. Essa parte aqui da mão, ela não tem que mexer. É só o dedão. O movimento que eu faço é esse aqui. Pra vocês entenderem esse movimento, eu vou fazer o símbolo, pelo menos que eu conheço, que é do infinito, né? O que é que significa fazendo esse símbolo do infinito? Na hora que eu segurar a tesoura e eu estiver abrindo, eu vou bater ela e já vou subir e também vou descer. Eu não vou deixar ela fazer isso aqui, ó. Subir, parar e descer. Apesar que o movimento é esse. Ele vai pum, 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 pum. A ideia não é essa. A ideia é que antes de você parar, você já desça. Então, o movimento, ele fica em infinito fazendo isso aqui, ó. Desce, sobe, desce, sobe, sobe, desce. E eu não deixo encostar e espero não. Eu já encosto e subo. Subo e desço. E aí vai o movimento. Você pensa nesse símbolo de infinito. Por que fazendo isso aí? Porque você não vai fazer força nessa fase aqui, onde os fios vão se encostar. Apesar de os fios passarem um perto do outro até chegar a se encostar, significa que ele vai cortar o material que está aqui dentro dessas duas lâminas em questão. Ele vai cortar facilmente. Então, o movimento eu faço aqui. Quando ele encosta, eu já levanto. Quando ele sobe, eu já desço. Então, ó. Como se fosse o símbolo do infinito. Deu para pegar? Tranquilo? Ó. Beleza? Vamos para o último exercício. Só para a gente finalizar. E aí, no próximo vídeo, eu volto com a coisa mais avançada. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês tiveram alguma dificuldade. Então, se liga só. Então, eu tenho, voltando aqui, eu tenho duas tesouras, né? Aqui, eu tenho uma tesoura que seria ideal para a mulher e eu tenho outra tesoura que seria ideal para quem tem mão grande, né? Influencia muito o nível da pegada, que seria essa parte aqui. Essa parte do nível da pegada para quem tem uma mão grande é ótima. Mas existem tesouras anatômicas, que tem o gancho um pouco menor. Isso aqui seria para uma mão pequena, para a mão de uma mulher. Pode ser para a de homem também, desde que tenha a mão pequena. O movimento é sempre esse. Fazendo isso, gente, de manhã, 50. À tarde, antes de uma moto, 50. À noite, antes de dormir, 50. Você consegue. Eu gostaria de contar uma história de um aluno meu, de uma ex-sócia minha, quando fomos convidados para fazer uma especialização de tesoura lá, em outro país, no Peru. E chegou uma pessoa muito humilde. E era veterinária, nem parecia. Chegou muito humilde, humildemente falando. Ela pediu informação sobre a especialização que nós íamos dar lá no Peru. E ela falou, pô, nunca tosei cachorro, faço tricotomia, nada muito especial de banho, de tosa. Eu sei dar banho, eu sei. Mas passar a máquina no cachorro, nunca passei por inteiro. E eu gostaria de ter esse curso e ter a certeza que se vocês falarem para mim que eu vou fazer o curso, e vocês me garantem que eu vou sair, terminar o curso fazendo, pelo menos arredondando as patinhas. Eu falei para isso, isso é básico para a gente. Você não vai só sair fazendo as patinhas, como você vai fazer o corpo também. Desde que você siga o programa. O resultado não foi outro, gente. O resultado dessa pessoa, desse aluno lá do Peru, eu vou tentar postar algumas fotos aqui para vocês, para vocês conhecerem o trabalho atual. Depois de mais ou menos uns três anos que nós fizemos a especialização lá no Peru, depois de três anos vocês vão ver. Ah, mas demorou três anos para eles ficarem fera? Não, não demorou três anos. E mais ou menos, no curto espaço de tempo de dois meses, você já via a evolução do trabalho dele. Evolução essa que antes não fazia quase nada, ou seja, não fazia nada. Dava banho, fazia tricotomia, que era coisa local para raspar o pelo da pele, para pegar uma seringa, alguma coisa do tipo. Mas não tinha nada a ver com o trabalho que vocês vão enxergar hoje. A ideia desse vídeo aqui é dar essa instrução. Primeira instrução para quem deseja fazer um bom trabalho. A base é essa. O alicerce, ou seja, os pilares, são esses dois que eu falei para você. Esticar a tesoura, colocar ela aqui, pegar do jeito certo, tentar seguir esse movimento infinito, tá? Na descida e na subida, né? Desce e sobe. Eu não bato seco e nem subo com vontade. Eu vou nesse infinito. É como se fosse uma máquina. Eu vou nesse infinito. Obrigado.